Música 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero te dar uma vida Eu quero te dar um dia Eu quero te dar um dia Eu quero te dar uma vida Ainda não me perdi Eu quero te dar um dia Boa noite.